Cinquenta e dois, sessenta e oito e sete. Hã? Não. Só um. Dois. Dois e meia. Não, eu vou repetir. Eu vou repetir. Noventa e nove. Escutei falar uma coisa direta do telefone. O telefone está falando do saldo. Não está me escutando. Não, não está me escutando aqui. Não está me escutando aqui. Não está me escutando aqui. Não está me escutando... Não, não está me escutando aqui. Não, não está me escutando aqui. Não, não está me escutando. Não está me escutando aqui. Isso é melhor que eu escutando aqui. Eu vou repetir o começo. Sete... Sino... Dois... Hai... T отправo aqui. Tchau.